Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de grana. No funfa, din-din. Grana. Um assunto que muitas pessoas me pedem há anos aqui nesse canal. Tudo motivado por mais uma treta de Twitter. Você sabia que lavar a louça pode te ajudar a viver mais? Me marcaram num comentário de um cara que é youtuber falando que estava procurando editor, ia pagar 80 reais por vídeo e aí deu uma discussão do c******. Teve gente que falou, não, tem que ser 250 reais por vídeo. Ele falou, cara, 250 reais por vídeo, só se fosse filho do gaveta. E aí, nisso que me marcaram, né? E aí depois vem aquele lance, não é bem isso, na verdade eu estava falando de uma edição simples aqui. Só que assim, eu entrevisto pessoas, já entrevistei muita gente aqui. Esses preços não estão longe do que muita gente já me falou. Tem gente que realmente passa por longe disso, mas já teve gente aqui falando que cobra 80 reais por vídeo, 70 reais por vídeo, 60 reais por vídeo. Normalmente gente mais nova. E aí surge aquele lance, cara, isso daí é muito fora da realidade. É, é. Mas tem uns poréns que a gente tem que levar em consideração aí. Cada trabalho tem o seu valor. Tipo assim, 80 reais. 80 reais é caro por quê? Um minuto de vídeo, corte seco ou sei lá, um negócio mais simples. Mas como é que eu calculo o meu valor, gaveta? Quanto eu cobro pra fazer a edição de vídeo? Eu não estou aqui pra bater o martelo. Pra falar, você vai cobrar X e... Eu vou vomitar informação, coisas que eu estou vendo com o tempo. Eu, como eu sou um cara... Eu sou editor há 20 anos. Tenho. Já passei tudo, porque até tipo de maluquice. Então eu vou tentar compartilhar o que eu aprendi até então, depois da vinhentinha. Vamos tentar montar um cenário humano, né? Mas numa condição de trabalho normal, né? Que é o quê? 8 horas por dia, 5 dias por semana. Por semana você trabalha 40 horas. Normalmente quando a gente faz cálculo mensal de horas que você trabalha por mês, a gente faz por 21. Mas nesse caso, como a gente está falando de vídeo para o YouTube, a gente não deixa de postar vídeo para o YouTube quando é feriado. A gente posta todos os dias. Eu sei, minha família sabe muito bem disso. A gente tem que adiantar, quando você tem empresa, tem mais funcionários, você trabalha antecipado. Mas no caso de um cara sozinho, freelancer... A melhor coisa do mundo para um garoto da sua idade. Eu vou partir de 22 dias úteis por mês para a pessoa trabalhar. Eu estou calculando agora para novembro e dezembro, agora de 2022, tem 22 dias de semana, né? Todo mês tem 22 dias de semana, tirando fevereiro, não é? Foda-se. Vou usar novembro e dezembro como cálculo. Então, se o cara faz, ele cobra por vídeo 80 reais e ele faz 22 vídeos por mês, ele vai estar tirando um salário de 1760 reais. Isso é alto, isso é baixo. A Amanda Torres, no Twitter, que inclusive foi uma das que me colocou na conversa, ela começou a listar... Cara, olha só, o aluguel custa tantos reais e não sei o que lá custa tantos, não sei o que. Eu até falei para ela, você está partindo do ponto de vista do que você precisa, e não do quanto vale o trabalho. Eu não acho que você calcula isso, sabe? Tem trabalho que não paga, né? Tem trabalho que vale um salário mínimo. Não vai pagar muita coisa. Eu quero partir do trabalho em si. Vamos pensar um pouco. 1.760 reais é um valor totalmente fora de um cara que é totalmente iniciante, um cara que é iniciante. Está começando agora. Não sei, não sei se é tão distante. Se a gente for agora... Se for no Google agora, cara, botar aqui assim, ó... Valor do salário editor de vídeo. 2.125 reais. Esse é o valor médio, né? Isso de acordo com vagas.com.br. Editor freelancer pode ganhar até 4.800. Estou vendo aqui outro de acordo com Glassdoor. Editor sênior. Quanto ganha um editor sênior? 5.000 reais. 5.053. No primeiro, no vagas, ele fala aqui... Carga de editor de vídeo se inicia ganhando 1.505 reais de salário e pode vir a ganhar 3.021 reais. A média salarial é de 2.125. Isso é um valor aproximado do que é praticado em grande parte do Brasil. Não é um valor absoluto. Ai, meu Deus, gaveta, esse valor está baixo. Tem gente que vai achar alto, né? Isso daqui não sou eu que estou falando. Eu estou lendo isso daqui. Eu estou pesquisando isso daqui. Você está sim. Tem vários pontos agora que eu vou ter que puxar para a gente levar em consideração isso daí, tá? O primeiro é, quando você está começando, normalmente o valor é baixo. Eu lembro que comecei a trabalhar, fui estagiário na GloboSat. Eu ganhava o quê? 500 reais. Acho que até menos. 2.000 e botando a inflação, eu ganhava mais. Era 1.300, era um lance desse. Ganhava, de repente ganhava por aí, não sei. Cara, ao longo do tempo eu fui escalando. Eu fui ganhando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Mas o lance é, tem muitos pontos a se puxar daí. Primeiro, especificamente sobre esse assunto, sobre essa discussão aí de Twitter. E eu, não é um valor tão por fora do que eu já ouvi outras pessoas que eu entrevistei aqui. Ah, Gaveta, o cara vai, trabalha 8 horas por dia e tal, para fazer isso daí. O lance é, um vídeo desses daí, leva o quê? Ele tem, no final das contas vai ter, sei lá, 15 minutos, 30 minutos, editado no canal. Tu vai levar 8 horas para fazer esse vídeo? Sim! 8 horas para fazer esse vídeo aqui? Dá para fazer em 8 horas? Dá! Vai ficar um lixo. Assim, eu canso de falar aqui no canal, do quanto o vídeo que é bem trabalhado, não isso aqui, leva tempo para ser feito. As pessoas se elogiavam quando a gente fazia a edição do Nerd Player. Isso é um lixo. Uma edição mega trabalhosa, que leva um tempão para fazer. Cara, o vídeo do Jovem Nerd editado no ar, ficava com de 20 a 25 minutos. Isso levava 4 dias para fazer. 5 dias para fazer. Mais uma pessoa, pegando, dividindo, tem gente que faz VFX, tem gente que não sei o quê. Porque dá para fazer um vídeo desses em 8 horas? Cara, dá. Vai fazer um corte seco, vai botar uma piada pronta e vai ficar uma porra. E aí, o que eu vi lá no Twitch do cara e eu vejo de outras pessoas é, as pessoas não querem só o vídeo editado pronto. Ela quer insert, ela quer música, ela quer não sei o que lá, quer efeitinho, que não... Que seja pack de efeito pronto. Ah, efeito pronto. 8 horas, meu amigo. Não vai. A pessoa vai demorar pelo menos 12 horas cagando sangue e vai ficar uma bosta. Por quê? Porque ela tem que fazer 5 vídeos. Isso eu estou botando no mundo ideal. Acaba que a pessoa trabalha quase que todos os dias do mês. Ela faz 28 vídeos por mês, 30 vídeos por mês, sem parar. Então a pessoa não respira, não tem um descanso, não faz os testes de edição, que você precisa ficar fazendo testes de edição. É a coisa mais comum que tem, é você ficar fazendo testes. Você meio que tem que ser assertivo. E você está totalmente fora do padrão de qualidade. Claro, pelo menos você vai começar a ganhar velocidade. Mas a sua condição de trabalho está precária no nível épico. E não posso nem dizer assim, ah, Gaveta, porque você não é um editor tão rápido. Eu não sou um editor tão rápido. Cara, a gente pode pegar o Potter aqui na Gaveta Filmes. O Potter é o editor mais rápido da Gaveta Filmes. Ele usa magia para editar. Ele é muito, muito rápido. Todos nós aqui reconhecemos isso. E esse vídeo aqui, por exemplo. Ele vai levar as 8 horas dele de trabalho para ele fazer a decupagem e o que a gente chama de trimming. Que são os primeiros... É o corte, é só o corte. Às vezes ele bota um insertzinho ou outro. É isso. Daria para o Potter fazer uma edição finalizada do vídeo? Porra, em um dia. Vai fazer e vai ficar horrível. Vai ficar sem nada. E a galera que costuma contratar, essa galerinha que edita, fica cobrando isso. Não, eu quero o ritmo. Eu quero inserts. Eu quero... Cadê o negócio? Fora que depois tem lista de alteração. E tem não sei o que lá. Horas e horas e horas e horas e horas de trabalho aí. Então já está desenhado aí um cenário caótico. Mas vamos supor que você seja muito rápido. E eu consiga fazer em 8 horas de trabalho por dia. Eu consigo fazer o vídeo do jeito que a pessoa quer. Usei muita coisa pronta. Só fui jogando os presets e fiz cortes secos. Usei aquele script para fazer os cortes automáticos de silêncio. O Potter usa isso. Vai tirando os silêncios automaticamente do vídeo. Pum, cortou. Pum, beleza. Ainda assim, você tem que saber qual é o seu valor como editor para saber o quanto você vai cobrar. Porque se você botar assim na ponta do lápis, você vê, deu R$1.760,00 se você cobrar R$80,00 por vídeo. Você fala assim, não, cara. Eu vi aqui na média, são R$2.125,00. R$2.000,00. Como é que você descobre quanto vale o seu trabalho? Trabalhando, fazendo. Se você partir de R$2.000,00, você fizer R$22.000,00 por mês, R$2.000,00 dividido por R$22.000,00, R$90,00, R$90,00, R$91,00 por vídeo. Você vai ter que cobrar. E aí você trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, você ganha R$2.000,00 de salário. Mas como é que eu calculo o meu valor, Gavê? Depende do nível que você está. Está começando, você vai ter que começar a fazer muito trabalho, que seja pelo seu prazer, não sei o que, trabalho de graça. Você vai ter que fazer trabalho mais simples. Mas se você já está com um tempo no mercado, já fez trabalhos, não sei o que... Posso pagar R$300,00. Você pode ver as médias salariais que tem. No Google tem vários desses valores. Mas você também pode ir para o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por você. Eu consegui o meu primeiro grande aumento. Eu estava trabalhando no Seagullsfly, porque eu recebi uma proposta de fora e eles cobriram. Então, o meu salário foi aumentando drasticamente conforme o meu valor de mercado foi aumentando. As pessoas iam conhecendo o meu nome. O meu nome ia sendo valorizado e eu ia recebendo mais propostas. E o meu salário meio que vai acompanhando isso, claro. A cada proposta eu não vou fazendo ou ameaçando sair da empresa também, né? Aí você fica mercenário. Eu acho que é importante voltar para esse início. Você falar assim, ah, mas Gaveta, vai fazer de graça. Vai fazer o trabalho por R$1.500, vai fazer não sei o que. A gente vai entrar num ponto aqui, que é o ponto mais sociológico desse vídeo, mas... Vamos estudar um pouquinho mais sociedade, um pouquinho mais de capitalismo aqui. Não só a carreira de editor de vídeo, mas grande parte das carreiras são injustas pra caralho com a galera que é mais pobre. É que o de cima sobe o de baixo... Não tem jeito. Isso é uma coisa muito triste de você ver. Para você começar em muitas dessas carreiras mais badaladas ou coisa assim... Eu estou falando editor de vídeo, engenheiro, medicina, várias outras coisas. Você basicamente tem que ter grana. Você tem que ter grana ou alguém te bancando pra você conseguir. Ah, Gaveta, mas aí a pessoa estuda e, sei lá, faz uma faculdade pública e não sei o quê. Eu fiz faculdade pública. Eu fiz um vídeo falando da minha formação, das faculdades que eu estudei e tal. Só pra você ir pra faculdade, já tem um ônibus em dia e de volta, certo? No meu caso, era longe pra cacete. Eu estudava na Oeste, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, é longe. Só que quando você chega lá... Ok, muito tempo que eu não vou pra faculdade, eu não sei como é que tá hoje em dia. Tá uma porra. Mas na minha época, você tinha que pagar muitas e muitas xerox. Tem que fazer cópia, cópia, cópia. Ah, tem que tirar xerox do capítulo, tal, tal, tal. E aí a gente tirava xerox, não sei o quê. De repente hoje o digital tá um pouco mais fácil, não sei. Mas, cara, era uma grana que você gastava de xerox. Era uma grana que você gastava de passagem, de alimentação, porque às vezes você tem que ficar lá. Fora outras coisas que você tem que comprar do curso. Uma pessoa sem grana não consegue fazer um curso desse. Ela tem que ir buscando ajudas e não sei o quê lá e tentar financiar isso daí de alguma forma. Isso eu só tô falando da parte do estudo. Às vezes a pessoa tem que fazer isso. Cara, a família não tem grana. Então a pessoa começa a trabalhar desde cedo. Então ela tem que trabalhar, depois tem que ir pra faculdade. Ferrado já, porque você já trabalhou oito horas por dia, já tá cansadaço ainda, tem que fazer aula. Muita gente faz isso. Minha mãe fez isso, meus pais fizeram isso. Felizmente eles conquistaram uma condição boa que me possibilitou não ter que fazer isso. Trabalhar, estudar, que nem um doido. Quer dizer, eu acabei fazendo isso, mas foi o estágio e foi mais tranquilo. Por que, estafado? Acaba que o do trabalho é a mesma coisa. Pra você começar a ser um editor de vídeo, não sei o quê lá. O início, você provavelmente vai ganhar pouco. E eu não tô falando só de edição de vídeo. Várias outras carreiras, se você não tiver alguém pra segurar a tua grana, você não vai conseguir atuar. Tem muita carreira que você vai ter que trabalhar como estagiário, ganhando mixaria ou nada. Até você conseguir ter um salário. E esse período todo sem grana? Você vai ter que ter um paitrocínio. Você vai ter que ter alguma coisa nesse sentido. É injusto, é injusto. Não tô falando que é legal, que eu tô... Ah, não sei o quê. Eu estou falando como é. E eu acho que a carreira de edição de vídeo é uma carreira que, pra você começar, você vai ter que trabalhar ganhando o não suficiente pra você se sustentar sozinho. Você provavelmente vai ter que morar com os pais. Ou então, se você não mora com os pais, alguém vai ajudar a financiar alguma coisa. Você mora sozinho, mas, sabe, dá um jeitinho, divide apartamento com alguém, não sei o quê. Mais uma vez, isso não é exclusivo de editor de vídeo. Muita carreira que, infelizmente, passa por isso. Até você subir no nível que você consegue pagar as coisas por si próprio. Eu tô vendo aqui a média de valores do Brasil. Mas mesmo que seja um valor baixo, não pode ser ao ponto de você esgarçar a pessoa e ela não ter tempo pra nada. Eu ganhava pouco quando eu comecei, mas eu ganhava pouco porque eu também tinha uma carga horária menor. No começo eu fiz muito trabalho de graça? Fiz porque eu queria ter portfólio. Mas foi uma escolha minha. Melhor dizendo, foi uma condição que eu tinha. Eu escolhi porque eu tinha papai e mamãe pra pagar a minha comida e a minha casa. Então eu podia fazer. Então eu, cara, parava no computador e ficava fazendo projetos. Eu tinha banda, eu tinha não sei o que lá. E eu fazia clipe. Aí eu comecei a editar vídeos malucos. Quando eu fiz os vídeos, os primeiros vídeos que eu fiz pro Jovem Nerd, por um ou dois anos, eu fiz de graça. Eu já trabalhava na Sigus Fly. Mas eu ainda não morava sozinho. Eu ainda morava com os meus pais. Ainda não pagava aluguel, não pagava comida, esse tipo de coisa. O salário da Sigus Fly vinha pra mim. Ainda tava na subida do salário. Então eu pude me dar ao luxo de oferecer trabalho de graça pros caras, que foi excelente. Que criou portfólio. E graças a esse trabalho de graça, eu consegui depois trabalhar com os caras. E aí o meu nome ser muito mais catapultado em todo o Brasil, né? E tudo mais. Parabéns pro Gaveta. Tô com vergonha. E esse tipo de condição já acontece comigo desde antes. Pra quem viu o meu vídeo falando sobre formações, eu acabei fazendo publicidade e propaganda na SPM. Que é uma faculdade particular cara para o cocô. Eu consegui que meus pais tiveram condição. E aí o que acontece? Graças a isso, eu trabalhei na agência escola. Da agência escola, eu fui pra Globosat. Se os meus pais não tivessem grana, e eu não tivesse feito faculdade de publicidade, eu não teria estudado na agência escola. E eu não teria passado pela vitrine que foi pra poder entrar na Globosat. Eu estaria trabalhando em alguma outra coisa. Eu estaria com o meu tempo bem ocupado. Você acha que eu ia conseguir ter entrado na Sigus Fly? Cara, talvez sim. Mas entende que ia ser muito mais difícil? Ia ser muito mais difícil. Eu não ia ter produzido o meu portfólio todo. Eu não ia ter aqueles nomes no meu currículo. Eu não ia ter vários daqueles conhecimentos que eu tive na faculdade, depois do mercado de trabalho ali inicial como estagiário na Globosat. Sabe, é que nem aquelas pessoas falam assim, pô, não. A pessoa quando ela quer, o Joaquim Barbosa foi juiz. Viu? Quando quer, consegue. Para com essa porra que você é coisa de moleque, rapá. Não, amigo. O cara teve que ralar 937 vezes mais do que o Playboyzinho, que tem tudo na mão dele. Porra. Então no início você acaba cobrando menos? Sim. Mas tem um mínimo que você tem que estabelecer, que você tem que ver ali. De acordo com médias do Brasil, médias salariais, que você vai ver ali. Cara, não sei. Vá lá, busca. Busca em Google, essas coisas assim. Você vai ver ali. Gaveta, eu tô humilde. Eu vou ganhar 1.800 reais só pra começar. E aí você vai ganhar 1.800 reais. E aí você vai poder calcular a coisa mais importante, que não foi falada até agora. Não é pra alimentação. E esse, pra mim, é o principal problema daquela discussão toda de vídeo 80 reais, esse tipo de coisa. Pote de cachaca. Que é o seu valor por hora. Eu acho muito estranho, eu acho muito bizarro esse lance de calcular por vídeo. O preço por vídeo é X. Eu acho isso um p*** caído. Porque o ideal é você calcular por hora a trabalhar. Você vai calcular quantas horas você vai levar pra fazer aquilo e você calcula. Cara, isso é um erro comum. Eu, depois que eu abri a gaveta filmes, eu tava sozinho, ferrado, eu tive o meu sócio, Guedes, né, tal. Guedes, ele veio de outra área. Ele começou a trabalhar com vídeo comigo. Ele não sacava muito. Então, no início, ele começou a calcular por tempo de vídeo. Ah, gaveta, ó, tô cobrando pra ficar assim, ó. Se for um vídeo até 3 minutos, o valor é X. Vídeo até 8 minutos é Y. E o vídeo até 15 minutos é W. E aí eu falei, não, não, não faz isso, cara. Tá errado. Ele, mas não é isso? Quanto maior o vídeo, né, vai ficando mais difícil? Eu falei, depende. Eu posso te arranjar um vídeo de 10 minutos, eu só falando pra câmera. Vai ser um cortezinho, bota um negocinho na tela e acabou. E eu posso fazer 1 minuto de vídeo qualidade Pixar. E aí, qual desses dois vídeos você acha que vai demorar mais pra editar? Valendo. Entendeu? Assim, depende. Não é pela duração, é pelo esforço que aquilo ali toma. Aí é que tá a raiz do problema pra mim, entendeu? Então, assim, você falar assim, ah, o cara cobra 80 reais por vídeo. Pô, depende do vídeo. Tem vídeo que vale 80 reais. Concordo que tem vídeo que vale 80 reais. Tem, hein? Tem vídeo que vale 50 reais. Depende também de quem faz. O valor da minha hora de trabalho é diferente do valor da hora do cara que tá começando agora. O valor da sua hora vai sendo valorizado. E aí é que entra todo esse papo de valor que você vai pesquisar e você vai ver. Cara, mas eu não sei qual é o valor da minha hora. Vou começar com 1.800 reais. Eu tô morando aqui com meus pais, ainda posso fazer isso. Eu quero começar pequeno porque eu quero fazer portfólio. E eu não quero cobrar caro, não sei o quê. Então, o seu valor hora é 1.800 dividido por... Por quanto mesmo? Quando você faz esse tipo de cálculo, você faz por 21. Vou partir por 22. Mas você é burra, hein? Não confia em mim na matemática. Você não tá nesse vídeo aqui pra aprender a matemática, tá bom? O que eu tô falando aqui não é nada sagrado, não. Eu vou fazer o meu cálculo no 22. 8 horas por dia vezes 22 dias por mês são 176 horas, certo? 176 horas. Então, se o cara falou 1.800 dividido por 176 horas. Então, cada hora vale 10 reais. 10,22. 10,23. Ó, aí você arredonda pra cima, bota 10,3. Então, o valor da sua hora é 10,3. Vou editar um vídeo. Cara, eu não sei quanto tempo leva pra fazer um vídeo. Mas o motivo é que você tem que começar no início, de qualquer jeito. Pra você aprender mais ou menos quanto tempo leva pra fazer as coisas. É fazendo, é fazendo. É o luxo que você tem que ter de testar, tá entendendo? Assim, não dá pra uma pessoa que tá fudida de grana e... Vou entrar nessa e já vai dar certo. Não, cara. Vai ter que passar um tempo se ferrando. Grande parte dessas profissões passam por isso. E é injusto pra caralho. This is Brasil! O vídeo vai levar 8 horas. Então, é 8 horas vezes 10. Vai dar o quê? 80. Caracas. E isso tudo é muito relativo. Ah, não, Gaveta. Eu quero fazer o cálculo. 1.800 reais, mas como se eu fosse um CLT. Que é isso, rapaz? Tem calma! Porque tem diferença. Eu sei que tem muita gente que não entende. Eu não tô aqui pra explicar essa porra. Eu vou deixar um link aqui no post desse vídeo, que é uma tabela de conversão. Se eu fosse CLT, ó. Tô vendo aqui a tabela aqui, ó. Se eu fosse CLT, ganhasse 1.800. E aí, se você fosse passar pra PJ, é mais ou menos quanto o empregador tá gastando. 2.980. Quase 3.000 reais. O cara tá pagando quase 3.000 reais e você vai receber 1.600 reais. Com desconto. Enfim. Esses números partem da sua necessidade, do valor que você tá se colocando no mercado. Claro, do quanto o mercado tá disposto a pagar por você. Então, por exemplo, a pessoa que fala, cara, não, esse valor é ridículo. Eu tenho que cobrar bem mais que isso. Pra eu viver a minha vida, eu tenho que ganhar 3.000 reais. Senão eu não consigo. Tô morando sozinho, eu também tenho filho, ou tô casado, ou seja o que for. E aí, você faz o seu valor da hora. Então, 3.000 reais dividido por 1,7,5, não era isso? 17 reais o valor da sua hora. 17,04, sim, é 17. E aí, daí, você faz o cálculo. Cara, vou fazer um vídeo. Vou editar 8 horas. 17 vezes 8. Pum, vai cobrar 136 reais por vídeo. Um vídeo que dá pra ser editado em 8 horas. Antes que venha... Ah, tá vendo? Mas a discussão começou porque o cara tava falando que 250 reais tinha que ser um cara que ganha muito. Vídeos de 15 a 20 minutos? É por aí mesmo. Isso eu tô levando em consideração um videozinho tranquilo que dá pra matar em 8 horas. Contando com alteração. O que que dá 8 horas? O que que dá 8 horas? Assim, esses cálculos variam. Eu posso falar um pouco da minha experiência... Será que eu falo dos meus valores? Será que eu não falo dos meus valores? Será que eu falo dos valores? Será que eu não falo dos valores? Agora que eu falei, as pessoas vão querer xeretar. Se eu não vou conseguir invadir aqui, eu uso o NordVPN no meu computador. Meu IP nem tá aqui. Você sabe o que que é isso? Vou explicar pra você que tá vendo isso aqui. Você, quando tá navegando na sua internet, o seu IP, normalmente, ele fica exposto, que é o seu endereço. O endereço que vai direto pro seu computador. Então, se alguém quiser invadir o seu computador, pegar algum dado seu, alguma coisa assim, ela pode tranquilamente saber. Sem VPN, você tá com a porta aberta assim, vem. Aí, sabe, esses casos que você escuta que a pessoa roubou senha de YouTube, de rede social, ou mais, senha de banco. Tem parente que teve senha de banco roubada. Tá com o IP exposto. Tá lá. Você entrar no site lá, ele vai dizer qual IP certinho o endereço pra chegar na tua máquina. Com o serviço de VPN, o que que ele faz? Ele roteia, ele joga pra um outro lado da sua conexão. Então, assim, mesmo que você tá no Brasil, ele bota um IP doido, assim. Então, a pessoa não sabe da onde você tá vindo, sabe? Então, você não fica exposto aí. Especialmente se você tá em um Wi-Fi público. Você tá no shopping. Você tá no aeroporto. Aí que tu tá exposto real. Real. E aí, fala o seguinte, bota no NordVPN, porque no NordVPN você pode ativar vários devices ao mesmo tempo. Aí, eu tenho ele funcionando no meu celular, funcionando no meu desktop, no meu laptop. Tá ali. Tá em tudo que tem lugar. E eu sei que você deve estar pensando assim, ah, mas quando eu vou conectar VPN, de repente o serviço vai ficar mais lento, porque a conexão tá indo pra um lado e tá vindo pro outro. É. Por isso que eu tô anunciando o NordVPN nesse canal, porque é o VPN mais rápido do mundo, de acordo com vários testes. Só que de quebra, quando você mascara a sua conexão ali, você não precisa mascarar só no Brasil. Você pode fingir que você tá conectando em qualquer lugar do mundo. E aí, você tem acesso a conteúdo que só está disponível em qualquer lugar do mundo. E aí, o que você pensa? Você fala, cara, gostei, gaveta. Vou testar. Você vai chegar no link que tem aqui, nesse vídeo. Aqui embaixo. NordVPN.com.gaveta. Você ganha um descontinho. Quatro meses grátis. Vai lá testar. Enfim, aumente a sua segurança online. Navegue anonimamente com o NordVPN. Sobre din-din... Grana. Ai, meu Deus do céu. Não me cancelem. Tô tentando jogar uma luz no assunto. Tem muita gente que tá vendo esse vídeo que eu sei que não faz ideia sobre esses assuntos que eu tô falando aqui. Eu, quando eu comecei, meu amigo, eu comecei... Eu falei lá. 1.300, 1.300, alguma coisa assim. E eu fui subindo, fui subindo. Depois, aí eu fui mudando de empresas e tal. Quando eu recebi a primeira grande oferta de trabalho, foi quando a Lívia tava grávida. Olha só. Porque o meu nome já tava conhecido. Eu já tava ganhando uns prêmios de design. Eu tinha ganhado aquele Favorite Website Awards duas vezes. Assim, eu não ganhei. Eu fazia parte da equipe que ganhou. Né? Da Seagulls Fly. Todo mundo faz tudo lá. Assim. Mas meu nome foi valorizado. Meu portfólio tava bonito. Pá cacete. Não. Eu comecei a receber meus propósitos. Eu recebi uma proposta alta. E aí naquela, pô... Eu tava na empresa dos meus sonhos. Mas, cara, eu e minha esposa, nós estamos grávidos, né, cara? E aí você começa a ver essas coisas, sabe assim? O salário que eu ganhava até então na Seagulls tava bom pra mim porque eu morava com meus pais. Quando eu fui pra realidade que eu tinha que arranjar uma casa, sustentar uma família, né? Porque Lívia ia ficar parado um tempão sem ganhar dinheiro porque tava grávida. Depois eu nasci o neném, tal, tal, tal. E ela tava mudando de carreira. Ela ainda ia começar todo aquele lance do estágio. Toda essa parte que eu passei, ela ia voltar porque Lívia trabalhava em RH de empresa. E aí mudou, foi pra doceria. Começou a fazer os doces dela e começou a fazer Senac. A gente ficou grávida nesse momento. Então eu meio que ia ter que segurar a peteca ali durante um bom tempo. E aí aquela grana já não era o suficiente. Eu falava, caraca. E aí as propostas de emprego vieram no momento certo. Meu salário dobrou, assim. Puf. Entende assim, eu não posso desprezar tanto o que a Amanda Torres falou comigo lá no Twitch. E várias outras pessoas falam assim. O que você precisa tem que ser levado em consideração também. Ah, cara, eu posso me tornar um editor muito famoso, o Gaveta, todo mundo conhece. Mas e aí? Vou quebrar? Vou morar na rua? Sabe, assim. Cara, então é uma realidade muito difícil, sabe? Então assim, eu por sorte consegui aumento e fui nessa. E aí fui aumentando depois disso ainda mais um pouco. Saí, comecei a trabalhar pro Jovem Nerd. E aí quando eu comecei a trabalhar pro Jovem Nerd, fiz toda uma transposição de grana. Porque na Seagos Fire eu era CLT. Eu tinha carteira assinada. E quando eu trabalhei pro Jovem Nerd, eu era prestador de serviço. Então eu pegasse a grana e fazia o cálculo lá. Era bonito o valor. Quanto mais alto é o valor do seu salário CLT, maior vai ser o valor da transposição se você for pra PJ. É mais ou menos isso. Mas por que eu tô falando isso? Que graças a esse valor que me ofereciam, né? Que falam, Gaveta, você vale isso. Eu sabia o meu valor de hora. 20 centavos. Então eu pegava esse valor, dividia por 22, por 21. E depois ainda continuei atualizando isso. Não só com o Jovem Nerd, mas coisas que eu não falei pra quase ninguém, assim. Quando eu tava no Jovem Nerd, acho que com 2, 3 anos de Jovem Nerd. Aí o meu nome já tava ficando muito conhecido no Brasil e tal. Eu comecei a receber propostas. Algumas empresas começaram a querer me chamar. E teve uma empresa de São Paulo. Eles me ofereceram 13 mil reais na carteira assinada. What? 13 mil reais CLT. Eu podia entrar e pedir pra eles pra me pagar nem PJ, isso. 21 mil reais? Mas o que eu tô fazendo no canal do YouTube, gente? Mas isso é porque é muito burro, não é? É acreditar muito no sonho. Pelo amor de Deus. Você não tem noção da distância que eu tô... Meu Deus do céu. Olha só. Se inscreve nessa porra desse canal. Eu tô abdicando tanta coisa. Não, eu trabalho com o que eu amo. Ah, eu não podia ter visto isso. Ai, tira esse valor da minha frente. Tira esse valor da minha frente. Caralho, pode crer. O cara tinha oferecido isso mesmo. Se inscreve nessa porra desse canal. Mas, ainda assim, entende que eu tô falando desse vídeo. São dois valores diferentes. Um é o seu valor como profissional, que é o seu valor por hora. E o seu valor por hora você calcula se você tá começando pela média do mercado, alinhado com o que você precisa. E depois, com o valor que você vale pro mercado. Quantas pessoas estão dispostas a pagar pelo seu passe. Claro que, às vezes, isso tudo varia muito também. Porque, às vezes, você fica numa empresa que tá pagando menos, mas você tá numa condição melhor. Não é só o dinheiro que importa. Dinheiro é muito bom? Sim. Mas não é só isso, senão eu não tava aqui fazendo vídeo pro YouTube. E aí você calcula com isso. E tem o valor do trabalho em si. Quanto vale um trabalho? Tem um vídeo editado de maneira porquíssima. Que dá pra ser feito em 6 horas. Beleza, esse tem um valor X. 20 centavos. Um vídeo editado, qualidade máxima que a gente consegue aqui na Gaveta Filmes. É outra coisa. Tem vídeo que tu vê, sei lá, gameplay 30 minutos. E é simples. E, sei lá, pega o gaveta gordo versus gaveta magro. Eu tava vendo aqui, ele tem 7 minutos. Aquele 7 minutos, meu amigo. Foram, sei lá, duas, três semanas pra editar aquela bosta. Você já foi a merda hoje? Não, né? Eu fiquei escroto, é isso mesmo? E mais de 8 horas por dia. Pensando, e calculando, e vendo, e gravando, e não sei o que. Ok, eu boto gravação no meio também. Mas cada trabalho tem o seu valor também. 7 minutos de um vídeo depende muito do vídeo. Então todo esse lance de precificação depende desses dois fatores. Quanto tempo demora pra fazer aquilo ali? Qual o seu valor de hora? Que aí você vai calcular o valor que você tem que receber. Sendo que nessa carreira e em muitas outras, Existe toda uma grande injustiça de você precisar investir por muito tempo sem ter retorno. E você consegue isso com patrocínio. E você consegue isso juntando grana antes. Você consegue isso fazendo jornada dupla. Dentre outras coisas definitivamente não ideais. Eu queria um emprego. Nada disso. Freelance. Não estou falando que eu concordo com nada disso, tá? Não me cancele. É assim que o jogo está sendo jogado. Mas faz o seguinte, você quer valorizar o seu passe? Eu tenho dois vídeos aqui que podem te ajudar. Esses dois aqui. Esse que eu fiquei falando da diferença do editor próprio e do editor amador, que pode ser útil pra você. Ou esse daqui, que eu falei sobre a minha formação. É um vídeo que eu já falei ao longo do programa. Junta isso tudo numa bolota de amor que vai se transformar num beijo que vai mandar bem no meio da sua bundinha. Tchau, tchau.